Um suportinguista acredita sempre, nunca perde a esperança. Logicamente que acreditei, de outra vez também esperei 18 anos para voltar a ser campeão. Agora esperei mais um ano, 19 anos, mas nunca tive dúvidas que mais tarde ou mais cedo o suportinguiria ser campeão. Nunca houve dúvidas. Posso dizer que sempre acreditei no meu clube. Sempre fui ao estádio nos maus momentos da equipa, sempre estive lá para apoiar, posso assim dizer, e acreditei sempre que conseguimos. Clubismos à parte, nós temos que acreditar primeiro em nós. E quando conseguimos acreditar em nós, há esperança para acreditarmos num futuro melhor para toda a gente. É acreditar sobretudo nos nossos sonhos, nunca desistir.